Temos um jogo Red Wolves e Mi BR Vem entrando pra vocês Contra Red Wolves contra a Mi BR Começa bem o Turtle ali, já elimina O Sammy, a equipe da Red Wolves Tinha vantagem ali De posicionamento, mas A Mi BR já vem mostrando que veio Três jogadores da equipe da Red Wolves No show quatro agora A J2K não sobrevive O Sam tá sozinho Vem o BRL pra cima dele, garante a eliminação Sobre o Sam e tá lá Pra você fazer sua troca, venda e compra De skins da melhor forma possível Mais segura e mais rápida Venda skins, saco e faço dinheiro lá na CS Money Já abrimos o quarto round A Mi BR vai passando carreta Agora na Red Wolves, sem medo de ser feliz Vai atropelando a equipe norte-americana Fincando a bandeira verde e amarela Aqui em vertigo Já botaram ali o AJ2K No bolso, AJ2K Que furada, né Tem que entrar de última hora E já tá 0-4 Encarando a Mi BR Substituindo o campo Pouca responsabilidade do AJ O Sam já foi encontrado pelo Exit A Renesinha já vem trocando pra ali O AJ já leva o Fatality também Vai dando um baile aqui A equipe da Mi BR Já consegue fazer uma eliminação O Turtle, o Sam tá no chão E é um round limpo, limpo Costumam jogar mais ali Pelo CT, né Costumam fazer um melhor jogo Mas a Mi BR tá dando um baile Nesse lado TR E vai continuando esse baile O Loki já foi ali eliminado Mais uma na conta do Turtle Fez ali o 7x0 Só não pode morrer o Turtle Pode não ficar o 7x1 Que nos assombra todo dia O mesmo BRN por ali Exit já vai fazendo esse plant Aqui no ponto B O J fica escondido atrás da fumaça Esperando a primeira movimentação De algum jogador da Red Wolves Que nesse round Como resultado pela Red X Tá armado Vai alternando O Sam já tomou um salvo por ali Perdeu bastante vida Fica só com 10 HP O BRN vai continuando Tentando achar mais um abate Ele vai passar por ali Achou o adversário Mas ele conseguiu saltar ali Não tentou Ele vira num flick Espetacular Leva um 2K BRN Desculpa Nunca critiquei Nunca errou Acerta os adversários E garante 2K na conta dele De um lado vai ficar O Sam e do outro Fatality A equipe da Red Wolves Pode até ser caçada Pode até se esconder Mas o que importa Que a Mi BR vai fazer O 6x0 Fala galera Beleza Aqui eu falo aliás Tô aqui no começo do vídeo Pra apresentar a vocês O Knaifex Que é um site Top 1 No mercado Onde ele tem O sistema Crash Onde ele tem O Game Double Game Wow Tem muitos games aqui Tops E você pode Depositar suas skins aqui Ou também Fazer nesse seguinte Formato Você logo aqui no site Depósito de balanço Aqui Aí você escolhe A quantidade de dinheiro Que você quer colocar E coloca o promo code Que você ganha De 5 até 500% De bônus Aí depende da sua sorte Vem aqui Aplica Pode ser minúsculo Ou pode ser maiúsculo Só clicar aqui Aplicar E pronto Fechou rapaziada Se você logar com o link Do site que tiver na descrição Você já vai ganhar Esse bônus automaticamente Quando você entrar no site E você pode ganhar Até 50 É isso mesmo Eu tenho duas skins Mas se você quiser Basta vir aqui em shop Aqui embaixo Comprar Deixa eu ver Vou comprar essa Comprar essa algo Aqui também Vamos começar aqui Vamos colocar Esperar aqui Crachar Pronto Vamos colocar 1,20 Para começar Join the game Estamos aqui em primeiro Vamos ver se vai chegar Até 1,20 Rapaziada Chegou Bateu Rapaziada Simples assim Não esqueça de vir aqui Na sua conta Aqui em cima Após logar E colocar seu trade URL Para você poder Tirar todos os seus ganhos Aqui do site Aqui também tem os seus históricos Seu inventário Refdraw Transições E game históricos Tamo junto Rapaziada Não se esqueça Primeiro link na descrição Fortalece nós Também 7 a 0 Para a MBR Aí a gente volta Para aquela questão Que a gente estava comentando Vini A Red Wolves Faz um rap Vai perdendo todos os rounds Não tem dinheiro Para comprar Então Não entendi muito bem O Ajax fez ali Um M4 O Sam também O Raistante fez ali Nossa Que isso Agora foi bem também Raichota Vamos combinar Foi Vamos Levou dois K ali Interessante O Sam derruba o Henry Também Ficou sozinho o BRN Zan Agora ele contra três jogadores Ele levou o primeiro O Loki está no chão Tem pouca vida o AJ Tem pouca vida o Sam Dá para sonhar BRN Dá para sonhar Você consegue O AJ2K vai vindo Pelo lado Para ali o BRN Zan precisa virar rápido Consegue a eliminação É o segundo abate dele Agora o Sam tem que se esconder Não tem jeito É Clutch do Benz Para tirar o adversário Primeiro né Principalmente Foi muito importante Levou o Loki Depois levou ali Os outros dois jogadores Clutch com o V3 Na conta dele E outra coisa também Vini Às vezes a gente Quando vai caminhando E toma assim Um round proibido desse Você fala assim O jogador Caramba A gente está tomando Um round proibido Então isso já pesa Num clutch psicológico Num round Possivelmente Tomar um round proibido Então isso aí Já pesa também O BRN É fazer o 16x0 Mostrar que tem confiança Só que vai complicando Aqui esse round Já caiu o Henrique Já caiu o Thurt Já caiu o Jota Ficou só o Exit O BRN Zan vai precisar De outro round Muito interessante Que aqui o Ibi da MBR A Red Wolves Não tem tanto armamento A equipe da Red Wolves Não está mais tão pobre De armamento Assim né Eles conseguem trocar Um pouco mais agora Vai ser complicado Ganhar esse round A Red Jota tentaria jogar O Sami dá o tiro Acaba errando Perdoa ali o adversário Então os brasileiros Vem pra cima Olha o BRN Já levou primeiro Vira de costas Evita o Fast Bang Vai tentando garantir agora O frente da C4 É um pouco complicado Tem 20 segundos Precisa de rápido O Ajota vai pro chão Bom trabalho do Exit Vai alternando De um lado pro outro A equipe da BBR Acredita virando 2 contra 2 O BRN Zan levou o Faternit O problema é que é Comprar na sequência Agora é só na mão do Exit Tem 13 segundos Teria que matar E pegar a C4 É muito difícil Ele vai arriscar Ele vai pra cima 7 segundos Tenta achar o primeiro Não consegue Se esconde A equipe da Red Wolves Vai virando Cirando Cirandinha Ai que piraga de Wolves Consegue o tempo Não dá tempo Do frente Primeiro round deles Só isso Meu Deus do céu Tem que passar No detector de abatos Ali o BRN BRN entrou com abatos Aqui nesse jogo Não é possível Tá matando Uma engenho de que ele joga Lá levou mais um O Patagio tomou um ali Tomou um salve Fala mais Fala mais A vítima agora foi o AJ 2k na conta dele O Sami já perdeu um pouco De vida ali na HE Vai tentando guardar O seu posicionamento Mas o Sami Levou o Henrique Conseguiu trabalhar Um pouco melhor Pra equipe da Red Wolves O Sami se esconde Quietinho ali na fumaça Não fazendo barulho algum Vai no chill Tentando surpreender Enquanto isso o BRN Aproveita que não tem Ninguém por ali Vai fazer esse plant O Sami surpreendeu o BRN Mas o Torta faz a cobertura Garantilinação Vira o 3 contra 1 O Sami ainda vai acreditando Vai se aproximando O plant O tiro não pega O Sami não consegue punir A fumaça dispersa agora Vem nesse fez de alto O Sami ainda vai puxar por ali Mas o Torta Acha a cabeça dele Lindo o tiro de AK 9x1 Estão perguntando aí Se é R1 Não meu querido amigo Não é R1 Estamos trazendo pra vocês MIBR ao vivo Versus Red Wolves Vai contigo Bini Ao vivo é a cores E por enquanto Muito a cor verde e amarela Aqui da MIBR Dando essa vacina Nossa que isso o BRN Que isso cara Calma amigo Os caras tem família rapaz Levaram por ali Já dois jogadores Mais um na conta dele 3KBRN Só o Sami vivo Acaba ali fazendo o pente O Sami está tentando achar Algum adversário com a sua WP Mas o momento Talvez ele tenha que se esconder Vai vir pelo outro lado Tentou pegar ele A gente está acanhada Estão cada vez mais recuando Cedendo espaço Para a equipe da MIBR Não estão fazendo nenhum avanço Não estão fazendo nenhuma jogada Que às vezes nesse caso Poderia ser necessário Para surpreender ali O inimigo Talvez uma entrada Uma jogada ali Uma flashbang em conjunto Um avanço Poderia pegar um kill Logo de começo de round E pegar uma vantagem Mas eles não estão tentando Então a MIBR vai cravando espaço Cada vez mais E vai conseguindo O BRN foi neutralizado agora Morreu nesse round É só para mostrar Que é humano ainda Mas vai ainda Tentando a MIBR ganhar esse round Fica 3 contra 2 agora Porque o Surtur já bota o Sami no chão E vem avançando aqui Em direção ao seu ponto B Protegido pelo Loki e pelo Sam Está aberta ali A escopo dele Vai tendo Tira um Que bala do Loki E aí derruba também o Sam Leva 2 Abate 7 pontos Pois é Já foi eliminado Perde ali o BRN de novo O BRN tem que tomar cuidado Claro é muito improvável Perder aqui O Renan já vai mostrando Por que isso Mas não pode Amaral para os caras não Tem que continuar Vai bater recorde Já bate o necessário Aqui do MIBR Aqui não tem problema Mas a Red Wolves Não pode gostar Desse jogo É o que os brasileiros Vão sonhando aí Né Em avançar Lembrando É oitava de final ainda Né Estamos nesse top 16 O Turtur já leva o Loki Por ali Vencendo aqui A equipe do MIBR Vai para as quartas Mais uma na conta do Turtur Já tem 2K Vai tentar achar o Sami agora Que tenta avançar O Sami quase sempre É o último jogador A aparecer É o Alper adversário Mas tem conseguido Fazer um bom trabalho Aí sempre neutralizando Um outro jogador brasileiro Vai ali Agora não tem como guardar Ele vai até aproveitar Vai ficar na dele ali Não tem como Último round Da primeira metade Que ganha É o Pichas A não ser que tome Um forçado Um round proibido Então é muito importante A Red Wolves Garantir esse Pichas E o MIBR Se conseguir garantir Vai ficar Cada vez mais próximo Da vitória Olha só Vai ser rush na B Já vem Tem esse rush na B Aí nesse round Listo Exit e Turtle Já vem mostrando Quem manda Aqui nesse lado O CT também Acaba caindo A Jota Tá vivo Só o Sami De novo ele Pra tentar ser a esperança Da equipe da Red Wolves Mas tá complicado Vamos ver Qual vai ser a atitude dele Aí tem um minuto e vinte Pra tentar pensar Num plano Talvez o primeiro passo Seja eliminar Aí o BRN Mas olha esse confronto Talvez aí os dois Maiores jogadores BRN consegue ali Avistar o adversário Foi visto também Não foi Tão alvejado assim Vai tentando fugir O pessoal da MIBR Vem na caçada O Sami Tenta fazer alguma coisa Mas é cravado Na parede Agora seria O Drim do Drim Pois é Vai tentar ali Roxar colar Rapaziada O BRN já vem aqui Pra ousadia e alegria Apaga ali a smoke Garante Já uma base sobre o J3K Ele consegue Já ter uma eliminação O BRN Pode ser o último ponto De esse round O Turtle Já vem Derruba a C4 Elimina o segundo jogador Sem fatality Ficam aí Nas estatísticas do Turtle Fica só com 9 de HP Mas já fez seu trabalho O Sami tá sozinho É fuzilado Pelo BRN Ponto da MIBR Vem se ver Voltam a se enfrentar E já temos o Pistol na tela Direto em Dust2 Exit Vai Perdendo bastante Vira pra ali A equipe da MIBR Ele voltou Meu caro amigo Vini O Ajax Que tava lhe substituindo Foi embora E o Cameron voltou O seu lugar De origem O Jota já leva Dois jogadores Inclusive um ali Sem visão O Reuan e o Tordor Já vão mais sacando Sami e Fatality E o carro que voltou Vai ter que fazer milagre Aí não teve milagre Tentando surpreender O primeiro é o Jota Vamos ver se tem um confronto Bom trabalho ali do Reuan Conseguiu ali Até jogar uma flashbang Mas o Loki Já elimina ele De qualquer forma Achou o tiro Antes do Zabate Bom trabalho também do Jota Agora Achou o Loki lá do alto Garante se abate O Fatality Vai tentando passar pelo Smoke Tem uma frestinha Que ele consegue Tentar achar alguém Tenta caçar o Turtle O Turtle se esconde Traz ali da Molotov Abaixa Não toma os cheiros Já consegue eliminar o Sam O Jota leva o campo Sami consegue descontar Sobre o Turtle Vira dois contra um O Sami tá viva ainda Ele de AWP Contra dois jogadores O Jota vai saindo Aqui pela área Da garagem Será que vai ter briga? O Sami Vai confrontar Contra o Exit Nessa varanda Quem que fica Do brasileiro? Não tem saída Vai aí voltando Para ajudar a Red Wolves Até agora não vai fazer Muita diferença A Red Wolves Esperando a fade Da Smoke Ele errou o tiro Meu amigo Perdoou Agora sim o campo É focado pelo Jota E é eliminado O tiro não foi fatal Sobre o jogador Da equipe da Red Wolves Mas ainda assim Vem ainda acreditando A Red Wolves Lesan e Loki Jota e Red Wolves Estão no chão Anteriormente O Turtle foi eliminado E esse ponto Vai ficando um pouco Mais exposto Mas está ali O Berrenesan Destaque da última partida Exit também Já consegue o primeiro abate Do jogador do RBR O brasileiro Vem trazendo ali Todo o seu potencial Exit Vai jogando Tira e Taria Tem o Molotov Para tentar aportar Um reposicionamento O Berrenesan Tenta caçar Já eliminou o Sami Também Vira 2 contra 2 O round que poderia ser Da Red Wolves Vai virando um desastre E vai virando A sequência do jogo do Brasil Porém agora O Berrenesan Foi eliminado É com Exit Contra o Valtar E tir Ponto WBR 7 a 0 Se repetir agora Andando 2 a 2 E olha o Berrenesan Rapidamente Reação Para cima do Sami Garante a eliminação Mas o Cambo Caça o Jota E o Loki também Garante mais uma eliminação Sobre o próprio BRN Aí o Brenin Acabou caindo Mas olha o Ren Rapidamente Tiro com a sua WP Para cima do Sami Garante mais uma eliminação E deixa um 3 contra 3 Agora O Loki O Loki Está inteiro Mas o Fatality Nem tanto Mesmo assim Eles vão fazendo Esse frente Carro levou o Turtle Por ali E agora Quem tem que ser o herói da vez É o Exit Para vocês Né Mas a MIBR tem aí Dinheiro para fazer Essa recompra Né Então Traz esse round armado E o Exit já garante A primeira bate Para cima do Sami Mordida Exit Né Que não conseguiu Fazer o clutch No último round Rapaziada Deixa eu fazer o peniquinho aqui Só para ficar de boa A Red Lobos Pega um abatezinho A gente ainda está 6 atrás A vantagem é toda Da MIBR Os americanos Vão tentando aí Garantir mais um pouquinho Quem sabe Para prejudicar um pouco A economia Da equipe da MIBR Mas Olha O Sam foi para o chão Que capturada A gente jogou ali A HE para finalizar O Sam que estava Com pouquíssimo HP A MIBR Vai já dominando Já derrubou mais um jogador Vem agora Somente com dois Jogadores da Red Lobos Para fazer esse avanço Fica complicado Eles vão tentando Entrar mesmo assim Podem acabar punindo O Sam que acontece É pôr no MIBR Oi Conseguiu trazer um 8x1 E agora vai trazer Um caldo enrochado Para ver a Red Wolves Já caíram dois jogadores Três agora Da equipe Da Red Wolves Vai ser um massacre Isso aqui O Kalish agora Vem avançando Ele vem sendo recebido O Turton já se posiciona bem Elimina o Fatality O problema é que agora Está marcado Sabe onde é que ele está O Turton não teve A reação rápida Para eliminar o campo Que está a JWP Aí a apelação O campo garante Essa kill Mesmo assim O Fugo está ainda defendido O Jota perdeu bastante vida O BRN está no chão O Sami fez um bom trabalho O Jota também é abatido A MIBR tem a defesa Bem prejudicada O Ren agora É quem vai ter que fazer o trabalho Mas o Loki já acha ele Está sozinho Existe de novo Contra os jogadores Raixota Aí fica difícil Para a MIBR fazer o 10x1 É claro A Red Wolves vai se contar Mas esse round Difícilmente será Para os brasileiros Ou será que ainda dá A galera da MIBR E conseguiram garantir o ponto E olha só Onde é que o Jota Já está avançado Por esse meio Pois é Já vem avançando O Canro Acaba eliminando O Errem por ali O Jota desconta Sobre o Loki Mas o Sami já leva O BRN também É que a Red Wolves Vai acreditando Tem um 4 contra 3 Esse round é complicado Para a Red Wolves Não é pensar no 9x2 É pensar round a round É tentar o empate Mas a MIBR Vai ali Se postando De forma Bem espalhada O Turtle Levou o Canro Confia nas suas habilidades Ali O Turtle já leva o primeiro Vai ter que enfrentar O segundo problema É que já sabia Onde é que o Sun Estava aí Mesmo assim Acaba batindo O Sun Leva dois jogadores Fatalista eliminado Virar um contra um O Exit garantiu Duas eliminações Vai virar um cara a cara Vai virar Um conflito direto Exit contra Sun Sun contra o Exit Tiros pela porta Exit 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 E olha Roda do coração Ali um monte de bomba Na cabeça Do Lock Na parte do escuro baixo Vai te dando Dá uns tiros ali Varados pela porta Do meio O BRN está por lá Tem dois jogadores Três jogadores Da Red Wolves Eliminam para o alto Agora vai no BRN Troca o posicionamento Vai jogar ali A Smoke Tenta virar Sobre o Look O BRN Garanta Uma eliminação Lindíssima Um controle Das suas habilidades Da sua mira fallen Jurtle Leva uma parte Leva o Cango, tá sozinho o Sami Ele tá tentando caçar o BRN Mas é uma caça perigosíssima O BRN vem trocando, e aí Sami Vai fazer o que? Será que vai pra esse abate? Ou será que vai se esconder? O BRN vai metralhando, tentando esse giro varado O Sami acaba no alvejado O BRN fica desconfiado, mas esse quadro tá ali no chão Pra ele tá tranquilo Ele não precisa se expor Mas ele vai no mesmo jeito No mesmo jeito ele pega Mira tá em dia, tá tudo em dia E ó, último round dessa primeira metade E vai ser avanço pra tudo Loki sem visão Levou o Turtles, o Sami derruba O Jota também, a equipe da Red Wolves Assumhouse até interessante Derruba os dois jogadores rapidamente O BRN, claro, tão bem machucado Nossa Deus, cada um pega o seu Sai e o Loki caem juntinhos Que é pra ninguém se sentir sozinho Vira ali um 3 contra 3 agora Pouca vida o Sami BRN existe mais inteiros O R1 perdeu um pouquinho de vida no processo também Mas consegue trocar tudo Pelo carro vai marcando ali o BRZ Mas aí acaba sendo a vítima do Sami Que talvez seja o grande destaque aí Da equipe da Red Wolves Também tá tentando alguma coisa por ali O Loki e o campo, né A rotação do Exit vindo pelas costas Abaça ali em geral Que não dá bem o voto E o Henrique Sami, o Exit vindo pelas costas ali Ó, no fundo Esperando a posição Esperando eles voltarem, né Cortando a rotação Enquanto isso o Henrique vai avançando pela varanda Pois é Nesse lado TR Vai ser avanço rápido pelo fundo Vamos ver aí essa jogada Tem abato sobre o Sam Ele perdeu um pouco mais de vida no processo Tem 40 segundos pra fazer a jogada Os jogadores da equipe da Red Wolves vão marcando Vai tentar essa troca O Fatality acha o Jota Fala dele Tá lá completamente plantada Essa C4 O Jota já leva o campo por ali O retake não é tão interessante Jota muito impulsionado Castiga a rapaziada Mas eram vários jogadores Por parte da equipe da Red Wolves Ele não consegue focar em nenhum deles O Fatality vem e desconta a sexta Abaça o Fatality Exit vira de costas Evita flashbang Garanta atenção do Fatality Vai tentar levar o Sami também É ele quem faz É ele quem faz É ele quem faz É bom Sim Mas realmente enfrentou grandes equipes E diante da Red Wolves Vai exercendo seu favoritismo O campo elimina o Thurston Mas o BRZan já troca ali E consegue levar o Sun na sequência Todo mundo concentrado nesse ponto A Troca já pode em qualquer momento O ganhão vai sacando sua dábio por ali Tentando achar o Fatality Que se esconde atrás da Brunch O campo acaba eliminando pelo BRN O Bren já leva a boa por ali O Fatality acaba escutando sobre o Jota Deixa 3 contra 3 Mas o Pant já é garantido A vantagem é da equipe da MIBR O Loki vai ser alvejado Ele leva o Exit Vira 1 contra 1 Mas o BRN tem mais HP E aí Ele não Tem muita grana aí pra trabalhar nesse round O Red Wolves Passou tudo o que tinha O principal disputa desse jogo Tá sendo escrito o BRN E o Exit Vai ver quem pega mais abate O BRN acabou levando pior nessa Thurston Então já leva o 2k Quer fazer parte da festa também por ali Perdeu bastante vida Obrigado a recuar um pouco agora Pode jogar ali A sua granada incendiária Exit Vem tentando trazer Também um posicionamento Mais interessante Vem recua Saca sua dábio Que bala Tenta garantir a eliminação Mas deixa o adversário Enfim ainda Não é eliminado Na segunda ele não perdoa O Sam foi abatido Com smoke e tudo Vai sair por ali Mais um Abate na conta do Jota Agora é tudo com o Sam E ele não vai fazer muita coisa Ponto da VBR Ponto de classificação Ponto da vitória Os brasileiros Põem mais A quarta Tenta Ponto da VBR 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 Ponto da VBR